Na 31ª luta, de 234 votos coletados, 4 louros, com 4 brancos e 229 votos para a chapa 1. Agora o total de votos, um total de 6.603 votos, 297 votos duros, 4.49%, votos brancos, 227 votos, um total de 3.43%. E para a chapa 1, a grande vencedora, um total de 6.079 votos, 9206 votos, 217 votos, com 90, quase 93% dos votos. Então é isso aí, parabéns a você, toda a diretoria, toda a gente que trabalha nas eleições, todo o prêmio eleitoral, a coordenação eleitoral, a nossa federação, o coordenador Guedes Lennonso, o coordenador Paulo, assessorado pelo Campinha e o nosso departamento jurídico. Muito obrigado por fazer essas eleições de uma forma muito grata, muito transparente. Então agora vamos aqui fazer a composição para os companheiros que possam falar aqui. Eu gostaria de chamar, começar por Valerio, né? Vou começar pela Bahia.